Tem uma história que era muito cavernosa que aconteceu há uns 15, 20 anos atrás na Dinamarca. Um cara, que era um cara superdotado de capacidade inventiva, ele construiu um submarino que não era uma coisinha pequena, não. Era um submarino de um bom tamanho. Só que esse cara completamente fora da casinha. E esse cara cometeu um assassinato dentro do submarino. Ele convidou uma repórter sueca para andar no submarino. Ela chamava-se Kim. E ele convidou ela para dar uma volta no submarino. Só os dois. E ele saiu com o submarino, deu uma volta. E, resumindo a história para caramba, ele matou ela dentro do submarino, esquartejou o corpo, enfiou num monte de saco, jogou no mar, etc. Claro que foi descoberto, foi preso, está preso até hoje. Caraca! É, uma história... O cara construiu o submarino só para matar uma pessoa. Sem motivo? Na verdade, não. Tinha motivo? Não, aparentemente, ele foi dar em cima dela, acho que ela recusou, e aí ele... Entendi. Não é que ele fez submarino para isso, tá? Ele se aproveitou da situação ali com ela. Foi um crime muito falado lá na Sueste, na Dramarca, na época. E o cara está preso até hoje. Caramba! Bom, então... Mas o cara é um gênio, se você parar e pensar, o cara fez um submarino, bicho. Tudo bem, é um assassino, mas fazer um submarino não é fácil. Não é. O Iberê Tenório que fez um, né? É, ele fez. Eu não sei qual foi o desfecho disso. Ele fez. Ele fez. Deu certo. Deu certo. Fez. É, ele... Da última vez que a gente conversou, ele estava falando sobre o submarino dele, que parece que ele estava testando na piscina ainda, não sei o quê. Não, levou para a Ilha Bela, acho. Foi a Ilha Bela, né? É isso aí. Ah, ele foi atrás do Tesouro. É meio melhor. Aí o Tesouro está no pé da ilha, lá embaixo, né? Pô, mas é esse lance de... Bom, eu imagino que tu também já deu vários rolés de barco mesmo, uns barcos de diversas atualidades. Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou jornalista. Eu nunca tive barco, eu não tenho barco, e eu moro no meio do mato. Não tem carteira de Mestre Arraes, não? Tenho. Até tenho. Aham. Que porra é essa? É carteira de habilitação para você dirigir ciclomotor. Tá. Mas não, eu não tenho... Eu não pratico, entendeu? Eu conheço aqui só da teoria das histórias. Cara, como que o mar não te assusta pra caralho? Não, ele me atrai. Cara, eu tenho um cagaço, assim. Não, mas é uma atração respeitosa, tá? É o amor e medo, né? A imensidão do mar é uma coisa impressionante, cara. Você faz uma travessia, você olha pra todo lado, 360 graus, só vê água, você fala uau. Aí você começa a entender por que não acharam o cara durante 14 meses. Não acha. É muito grande. Dois terços do planeta. É. Não, assim, eu tenho um... Nervoso, assim, porque assim, eu tenho até um... Um pavor um tanto infantil mesmo, que assim, é... Seres marinhos enormes estão ali naquele lugar ali, entendeu? A lula gigante... E pior é que a lula gigante existe, cara. Sim. Sabe aquela lula gigante? O Kraken. O Kraken. Existe lula gigante, cara. O que que tu quer dizer com gigante? Gigante. Não sei a ponto de engolir um navio que nem aparece aí na... Tá, mas é mais... Mas é tipo... Oito metros. É o negócio. Urra! É. Então, é só tu ver um... Imagina tu tá... Imagina tu tá... Sei lá, tu tá... Eu não sei, cara, mas você... Eu imagino que assim, as rotas de navio hoje em dia com tudo que a gente já conhece é... De tecnologia e até mesmo o que a gente sabe do mar a gente sabe provavelmente o Jorge vai saber melhor que eu é... As melhores rotas ou as rotas mais usadas as rotas comuns, etc. E por que... E elas devem ser as mais comuns e as mais usadas porque são consideradas mais fáceis de navegar menos perigosas Aproveita a corrente Não dá um monte de problema não sei o que e tal Mas porra, é... É... Imagina você tá num... Esse cara que ficou aí 14 meses no mar Cara, eu ia morrer de desespero eu acho Porque assim, é... Só imaginar passar pela minha cabeça que pode ser que tenha uma baleia passando por baixo de mim Cara, eu me cago inteiro Eu não consigo... Eu não gosto... Eu não gosto de assistir coisas Eu não gosto de ver filmes ou jogar videogame que é bagulho de mar e uns bichão no mar, cara Eu não gosto Minhas filhas estavam vendo esses dias aí um filme da... Eu não sei exatamente qual estúdio Mas o nome é Fera do Mar E assim, ele é maneiro e tal Os caras no barco pá, não sei o que Mas é uns bichão, malandro Tem uma hora que o moleque tá... O moleque naufraga e ele tá assim em cima de uma tábua assim pá, fudido Passa ali um bichão por baixo assim, cara Que eu fico Cara, não quero mais ver não Eu também... Eu também ficaria... Eu também sei de criança Eu ficaria com muito medo também Tá maluco, não O mar me dá cagasse O ser humano em geral tem uma aflição das coisas que que vem por baixo, né Né O mar tem isso, né Tem um monte de bicho lá Nossa Mas na prática Na prática Realmente a probabilidade de você ter um problema com o ser marinho é quase irrelevante Não tem uns acidentes com o ser marinho? Não, tem acidente Tem vários barcos que já foram afundados por baleia Não é que a baleia quis afundar o barco Bateu Só que um barco batendo numa baleia é a mesma coisa que batendo numa pedra Entendeu?